Olá, companheiros da causa operária, companheiros da Conferência Nacional pelas Liberdades Democráticas, delegados todos, meu nome é Osir Calisto, eu sou do Núcleo de Base, 10 de fevereiro, e quero falar com vocês mais livremente, por isso, peço licença para tirar a máscara. O Núcleo de Base, 10 de fevereiro, de Brasília, Distrito Federal, defende a causa operária nesta luta pela liberdade de expressão, pela liberdade de imprensa, pelas liberdades democráticas. E por que fazemos isso? Fazemos isso porque entendemos que o nosso nome, Núcleo de Base, 10 de fevereiro, está intimamente ligado à fundação do Partido dos Trabalhadores, onde militantes da causa operária estavam presentes junto com a gente. Segundo, porque em todos os momentos em que o Partido dos Trabalhadores foi atacado, foi o Partido da Causa Operária, foi o PCO, quem veio na defesa do Partido dos Trabalhadores. Assim foi com Zé Dirceu, no Mensalão, quando a causa operária veio em defesa do nosso comandante. Assim foi na cassação de Dilma Rousseff, quando o Partido da Causa Operária foi o primeiro partido a assumir um comitê de luta em defesa da democracia e contra o golpe para defender a nossa presidente. E depois, na prisão de Lula, quando o Partido da Causa Operária esteve à frente em diversas oportunidades, junto com a gente, em Porto Alegre, em Curitiba, várias vezes em Curitiba, para a defesa, junto com o Comitê Lula Livre, da liberdade de Lula. E agora, na campanha presidencial, o Partido da Causa Operária tem vindo sistematicamente e com muita força, na defesa do nome de Lula, na defesa da candidatura de Lula, como reconstruir a democracia no Brasil, reconstruir o Brasil para o nosso povo. Por isso, somos solidários a esta causa que é do PCO.